O Elon fucking Musk botou bilhões em criptomoedas, só que esses bilhões dele correspondem a 1% do poder de compra dele, tá ligado? Ele botou um pezinho, ele não botou o braço inteiro, igual tem um monte de gente fazendo por ganância e ignorância. Mas tudo bem, velho. Foda-se. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que eu esteja errado, né? Bitcoin seja o futuro. Mas eu acho que vai ter muita gente ficando rico, mas vai ter muita mais gente se fudendo. Cada um faz o que quer. Eu só tô explicando o porquê eu não invisto e não acredito em Bitcoin, velho. Mano, eu mori. Esse cara aqui não tem flash, não. Ai, ai, ai. Dá-lhe, rapaziada. Tamo no game. Nossa, eu ia top, mas não vai dar, não. Nossa. Prolei. Prolei, mas tudo bem. Os caras fizeram a good. O cara falou como eu sou o bom, velho. Eles que são o burro, velho. Essa play foi mais mérito do time inimigo do que minha, velho. Eita, aí é pegado. Prolei! Eu vi que o Rastad tá streamando LOL, né? Abri a live dele, ele tava 07 de malfight. Me deu um sentimento de nostalgia ver o boludão jogando LOL, fidando. Tava na casa da minha namorada. Falei, olha amor, já viu a live do Rastad antigamente? Olha aqui, igualzinho, não mudou nada. Tava ele lá de malfitão, 0 todos. É, bem que o Yoda fala. Jogar LOL é que nem andar de bicicleta, né? Você nunca esquece, né? Matou. Morreu. Ai, que vontade de ir no banheiro. Vou ficar rico aqui. Ganância. Foi mal, galera. Tô mineirando o Bitcoin. Morri. Loo. Morri. Nossa, mano Esse cara é muito burro, mano Esse cara é esforçado, velho A burrice desse cara aqui não é normal não, viu, mano Isso aqui é puro esforço, viu Porra, como que o cara consegue, né, mano Caralho, ele viu quebrando a oarde Ele devia ter imaginado que eu ia dar o que ali Que eu ia tentar matar ele Nossa senhora Diamante, viu Isso aí é diamante Imaginando esse cara fazendo enem O cara é brabo, de Queen Ó Sumiu Dá-lhe, Leoninha Hum, aí trollou, papai Se pegar é God Pô, o jogo tá mó difícil Minha bexiga tá, mano, pedindo pra eu ir no banheiro, mano Faleci Faleci Vou no banheiro Ah, agora o pai tá on Agora eu tô, porra, leve Vou ele louco da cabeça Eu só vi o bracinho dele batendo na torre Nossa, eu adoro Ih, não gosto não Morri Puta que azar Fui beitado Achei que eu ia dar um encasão nos ilhas ali Porra, aí é foda Mano Sei lá Mano, era pro jogo ser tão fácil, tá ligado? Jungle Diff Acho que eu ainda vou ganhar isso aqui Ah Ah, vai tomar no cu, mano Mata esse cara, velho Se fuder Ficou louco Como é que eu tô bem forte 16 de vida GG, velho Tô vivo Subiu Eu dei 2k no auto-ataque Puta que pariu Ai, é foda GG Que game hard Mas pelo menos demos 2k de dano na Tristana, né? Poderia ter jogado melhor Não joguei tão bem Eu não playei tão bem, não Passa um ad, rapaziada Voltamos em breve Nossa, caí pro D3 Ai, meu Deus Acabou minha vida Caralho, caí pro D3, mano Porra Bye Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti